Há duas, três semanas, eu fiz um vídeo sobre as tendências que estão bombando no mundo da moda, sobre semana de moda. Lá, eu perguntei pra vocês se vocês queriam parte 2 desse vídeo, e a maioria das meninas disseram que sim. Só que, ao invés de eu trazer só teoria, eu vou trazer na prática. Será que você sabe como usar as tendências de 2021 dos seus looks do dia a dia? Então, assiste esse vídeo até o final, que você vai sair daqui, ó, sabendo de tudo. Meu nome é Marcella Carrasco, e aqui nesse canal eu falo tudo sobre moda. Então, se você gosta de moda, já se inscreve aqui embaixo, dá like nesse vídeo pra me ajudar. E vamos lá montar vários lookinhos com as tendências outono-inverno 2021. Eu já venho aqui falando no canal por muito e muito tempo sobre as tendências de 2021, que esse ano seria muito diferente, que as tendências são totalmente interligadas com a cultura, com os acontecimentos. Então, tudo que tá acontecendo sobre o coronavírus, sobre a pandemia, está refletindo na moda. E de que maneira? Está fazendo com que a gente tenha gostos diferentes e escolhas de looks diferentes. Nosso ano de 2021 está marcado por extravagância, cores, por coisas bem diferentes, diferentes texturas. E, às vezes, a gente não tá preparado pra isso. Por isso que aqui no canal, vídeo a vídeo, eu venho passando dicas de como a gente se atualizar, como colocar as tendências na nossa vida, porque geralmente é bem difícil colocar no contexto do dia a dia essas coisas que a gente vê em semana de moda, que é muito diferente. Então, eu decidi fazer esse guia completo aqui pra como você montar seu look do dia a dia do inverno com as tendências, pra mostrar que sim, dá pra gente colocar um pouco de tendência em cada look sem sair com looks super diferentes, super extravagantes e fashionistas, pra quem ainda não está preparado. Então, vamos lá. A primeira tendência que eu quero mostrar pra vocês, como colocá-la no dia a dia, como ser estilosa no frio com essas tendências, é a tendência dos pontos de luz. Venho falando há muito tempo pra vocês que as cores estão muito fortes. Má, quais cores? As cores mais bombadas do momento são vermelho, rosa, verde, azul, amarelo e cinza. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo só dessas cores, me deixem aqui nos comentários, que eu prometo que eu gravo alguma coisa pra vocês, porque as cores são importantes sim, pra esse ano terão cores. E diferente do que a gente viu a nossa vida inteira, que são sempre aqueles outono e invernos super sombrios, pretos, cinza, branco, aquela coisa bem neutra, esse ano vai ser muito diferente. O inverno tá sim ligado com as cores, a gente tá procurando ter esse escape, né? Porque pelas nossas roupas a gente faz o escapismo da nossa mente, a gente se veste de maneira diferente, a gente brilha de maneira diferente. Então, passado por todos os problemas que a gente anda passando aí de pandemia, a gente precisa sim se desenvolver na moda e fazer com que isso deixe as coisas mais tranquilas, porque é comprovado cientificamente que sim, a maneira que a gente se veste muda super no nosso psicológico. Então, como que a gente vai adicionar cores no nosso dia a dia? Eu admito que não é fácil a gente colocar looks super coloridos quando o tempo está frio. Quem mora em São Paulo vai saber que é super cinza, sempre esse tempo blé. E o que acontece com isso? A gente não tem vontade de sair vestida de cores igual no verão, por exemplo. Porque se vocês pegarem esse verão passado, eu que nunca tinha tido contato com as cores, que eu sempre tinha sido bem tranquila, bem básica, eu estava super colorida, porque o verão traz isso pra gente, dá energia, a gente quer ser colorida, a gente quer ser diferente. E o inverno deixa a gente um pouco mais preguiçosa. Então, a primeira dica que eu tenho pra você, pra você adicionar essas cores na sua vida, é investir em acessórios coloridos. Eu vou mostrar pra vocês alguns acessórios que eu tenho e que eu amo, que eu uso muito e que dá super diferença no meu look. Como sempre eu falo pra vocês, vai investir um pouco de dinheiro? Investe em acessórios que são diferentes. Por exemplo, bolsa, sapato e acessórios. Óculos de sol, brincos, pulseiras, sempre invistam dessa maneira. Porque assim você vai conseguir usar por anos e anos de maneiras diferentes e não vai ficar tão difícil de combinar. Por exemplo, se você compra um casaco rosa pinta, tudo bem com isso, tá? Se você quiser comprar, pode comprar. Mas vai ser mais difícil sim de você colocar ali no seu dia a dia, vai ficar muito marcado, vai ficar difícil de fazer composições. Se você é uma pessoa que não tem uma noção tão grande de moda, você não vai ter tantos basics no seu armário, então vai ser difícil combinar o casaco com uma calça e com um sapato. Então a maneira mais simples de se fazer isso é através dos acessórios. Vou mostrar pra vocês alguns exemplos de coisas coloridas que eu investi e que fez total diferença no meu armário. Eu sou bem a doida das bolsas, mas você não precisa ser doida assim na sua casa. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês alguns exemplos de bolsas que eu investi e eu me dei muito, muito bem com essa tendência da cor. Porque por mais que eu esteja sempre com looks mais básicos, quem acompanha aqui no canal sabe que eu sempre uso as mesmas peças, sempre opto pelas peças essenciais e básicas, mas eu gosto de acessórios coloridos. Eu trouxe alguns exemplos aqui de bolsas pra vocês, que são muitas, que eu investi desde dezembro, que assim, antes eu não era nada das cores, mas agora eu tô bastante. E essas bolsas têm a capacidade de mudar totalmente o meu look, porque sempre dá um ponto de luz. E isso é muito importante nas tendências desse ano. Então às vezes você monta o look inteiro preto, mas coloca uma bolsa metalizada, que metalizada, por exemplo, tá super em alta, já vai ter outro tipo de propósito. Ou por exemplo, as mais coloridas, como laranja, laranja tá super em alta também. Essa minha azulzinha aqui, que eu amo essa bolsa. Eu uso muito ela, ainda mais com look all black, eu acho que fica muito chique. Temos essa também verde, que quem acompanha o canal sabe que eu uso muito com looks brancos, com looks pretos. Essa minha azulzinha, que eu amo muito também. Tenho essa de zebrinha, que super faz composições diferentes. E você não precisa, às vezes, investir muito dinheiro. Algumas aqui são bem caras, mas essa, por exemplo, e essa aqui, são marcas nacionais. E são marcas excelentes, assim, que eu confio demais, que eu trabalho com eles. Então eu super indico pra vocês. Inclusive, vou deixar os links aqui no box, se vocês quiserem comprar. E se você não é muito das bolsas, dá pra investir em outras coisas também, que é, por exemplo, os sapatos. Trouxe aqui alguns dos sapatos que eu mais amo. Esse aqui, rosa, esse tamanho, que eu uso muito ele. Claro, né? Eu não usei nada fora de casa, mas eu uso muito pra conteúdo. Eu adoro fazer lookinhos com esse ponto rosa, porque o rosa é a cor do ano, tá super bombado. Esse verdinho, uso bastante. Esse azul, uso muito também. Então, assim, esses são exemplos de maneiras fáceis de você colocar cor no seu dia a dia. Seja com um look all black, com roupas que você já tem, mas adicionar um ponto de luz, um sapato, uma bolsa, ou seja, um óculos, não sei. Vê como que dá pra encaixar no seu dia a dia, mas essa é a maneira mais fácil de adicionar a tendência de cor no seu look. Ponto de luz. A segunda tendência que eu quero conversar com vocês é suéter, cardigan, two pieces. Eu amo essa tendência. Eu nunca fui muito do tricô, mas esse ano veio muito forte. E como que eu faço pra encaixar essa tendência no meu dia a dia? Gente, essa é a tendência mais fácil de todas, porque aqui no Brasil, a gente tem o costume de usar tricô. A gente tem o costume de usar essas coisinhas mais de lãzinha. É muito normal. Então, acaba sendo mais fácil. Como que eu combino isso? Com uma calça jeans, com uma calça de alfaiataria, com uma calça de couro. Daí, se você quiser, coloca um ponto de luz na bolsa, que daí você já fica com duas tendências no mesmo look. Fica uma maneira muito fashionista, mas, ao mesmo tempo, muito clássica, porque não é uma coisa super diferente. Se tiver mais frio, coloca um tricô mais forte. Se tiver uma temperatura de meia estação, coloca esses two pieces, que é o top, mais o cardigan. Tem várias maneiras de usar, várias propostas diferentes. Dá pra estar mais frio, menos frio, mas essa é a mais fácil de todas pra você usar no seu dia a dia, porque é totalmente casual e dá pra você ir pra qualquer lugar que você queira. Inclusive, há uns meses atrás, eu postei aqui no canal um vídeo sobre cardigan, que cardigan era a peça do ano e continua sendo. Só que em inglês, a gente não fala só cardigan de uma maneira. Cardigan são várias. É suéter, tem várias maneiras de cardigan. Então, se você não quer usar muito, por exemplo, como esse que eu tô, tá vendo? Que ele é uma manga compridinha, com top, ele é bem ousado, não é pra todo mundo, mas é ótimo que dá pra usar de várias maneiras. Às vezes eu tô com um top basiquinho, eu coloco essa parte de cima com esse top pra ficar mais quentinha. Então, se você não está pronta ainda pra ser tão ousada, pra ser tão diferente, compra um cardigan básico, aquele cardigan bonitinho, que você abotoa, que ele é bem tranquilo, usa com uma camisa por baixo, vai colocando aí da maneira que você mais se identificar e da maneira que te deixe mais confortável. Agora, a nossa terceira tendência é uma tendência que, assim, eu já vivo isso há muitos anos e eu tenho certeza que muitas das minhas seguidoras também vivem, que é alfaiataria com alfaiataria, o famoso terninho. Gente, terninho tá super em alta. Se você assistir o desfile da Valentina, você vai ver isso o tempo inteiro, desde o primeiro look até o último. É terninho de verdade, é blazer com calça, com camisa, é aquela coisa, estou indo trabalhar. Porém, a gente já sabe que o blazer não é mais só proposta pra trabalhar. O blazer e o terninho em si é proposta pra fazer o que você quiser. Já mostrei aqui no canal várias maneiras de vocês usarem alfaiataria. Então, se você é seguidora fiel, você já tá por dentro disso. Mas se você não é, começa a olhar alfaiataria de uma maneira diferente. Tira isso da cabeça que alfaiataria é só pra coisas formais. Não é. Lembre-se sempre que você vai julgar o seu look pra casual, ou mais classe, ou mais diferentão, da maneira que você compõe as peças juntas e junta com os acessórios. Por exemplo, se eu fizer uma proposta de calça de alfaiataria com uma camisa, com um blazerzinho e um tênis, eu estarei mais casual. Se eu mudar, na hora, esse tênis por um salto fino e uma bolsa mini, eu já tô totalmente diferente. Eu já tô super arrumada, super pronta pra um compromisso mais sério, uma coisa mais chique. Então, tudo depende dos seus acessórios. Mas se eu posso dar uma dica é aposte em alfaiataria, que é uma das maiores tendências de 2021. Agora, couro. O couro tá super em alta, mais do que nunca. Mas como que a gente tá usando couro? Look total couro. Sim, total couro. Exatamente esse que eu tô mostrando aqui pra vocês. Essa proposta, ela é muito interessante, porque ela é inteira de couro. E isso eu vi muito nos desfiles de moda. E é uma maneira muito fácil de usar no nosso outono e inverno. Se você não tem condições de comprar uma peça de couro porque realmente é cara, vai ali pra um couro vegan, vai pra um couro mais barato, mas invista sempre um pouquinho mais de dinheiro. Por quê? O problema do couro quando é muito barato é que ele não tem muita qualidade. O que acontece com uma peça de couro que não tem muita qualidade? Ela acaba. Mas engana-se, engana-se quem acha que só couro animal tem qualidade. Hoje, nós vemos muitas grandes labels tipo Stella McCartner, várias marcas grandes que não usam mais couro animal e nem por isso elas têm peças de má qualidade. Tem vários couro vegans que são infinitamente melhores do que um couro animal e isso tudo você só vai saber pesquisando mesmo sobre a marca, vendo qual que é a procedência. Porque às vezes é melhor você investir num couro um pouquinho mais caro mesmo que vegan do que comprar um couro muito barato animal que vai ser uma porcaria do mesmo jeito. Então, como que a gente usa isso? Má, infinitas maneiras. Pode ser numa jaqueta de couro, pode ser no blazer de couro, pode ser uma calça de couro, um top de couro, um corset de couro, qualquer maneira que encaixar no seu dia a dia. Eu amo couro no inverno, eu acho que fica chique, elegante, fica uma produção muito mais classe e ao mesmo tempo tem um pezinho no street style. Eu adoro, eu sou apaixonada por mix de texturas que vocês sabem que mix de texturas eleva qualquer look porque é isso no final que conta. Você misturar as texturas, por exemplo, um couro com algodão com um couro novamente fica muito chique, muito diferente e muito fashionista. E estampas de inverno. O xadrez está em alta, snow bunny está em alta que eu já mostrei pra vocês. Tem várias tendências de estampa vindo super em alta pro inverno. A minha proposta escolhida pra mostrar pra vocês é com esse blazer que ele é um xadrez bem tranquilo que é pra mostrar que sim, não precisa ser aquele xadrez super forte que eu também não gosto muito com cara um pouco de festa junina, eu tenho um pouco meu pé atrás, não gosto muito dessa pegada muito casual, eu prefiro um pouco a proposta mais chique e como eu não gosto muito de estampas, eu sempre prefiro estar mais tranquila, ter uma coisa mais clássica, eu adicionei o blazer com essa proposta porque só o blazer já vai mudar totalmente meu look, já vai dar aquela enriquecida e estará dentro das tendências e tem a possibilidade de eu usá-lo no dia a dia. Que é um look super tranquilo pro meu dia a dia, posso fazer várias coisas com isso e ainda estar aquecido e bem a cara do inverno. Então essa é a coisa boa de estar por dentro da moda e saber como usar essas tendências no seu dia a dia, como colocar um pinguinho de tendência e não precisar ficar parecendo uma árvore de Natal toda doida, toda montada. Não, você não precisa estar assim pra estar fashionista e dentro da moda. Você pode colocar um ponto de tendência e um ponto de casual, enfim, que couber melhor no seu dia a dia. Obrigada por assistirem esse vídeo até aqui, se você gostou, deixa um like, vai me ajudar muito, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade, me segue lá no Instagram que é o Marcelo Carrasco e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!